Música Olá, meu nome é Rodrigo, que eu te dança. Regina Garcetti. Uma aula de samba, guardadora do vídeo da carne, que eu sou a Adriana Bebeira. O movimento inicial que a gente vai fazer é que a gente vai dar continuidade para a samba deles. E o movimento inicial que a gente vai fazer, o tipo de assalto, vai com a mão lá, gira e acabou. Só isso. Como é que faz isso? Tira o adão do lado, está no gancho, traz a dama lá para o outro lado e gira lá para trás. E volta na base, já está na mesma posição. Então, de novo, mais uma vez, revoca o adão para o lado, traz, girou para o outro. E tem base. Ok? Ok? Mais um movimento. O que a gente vai fazer agora é uma caminhada. E a gente vai fazer um S. Mais caminhada. Mais faz isso. Primeira coisa, sair de lado, caminhada. A caminhada normal, você vai terminar à frente. Um, dois, três. E a gente vai à frente novamente e pede um S para a dama. Para sair, basta para a dama não fazer nada. E puxar a dama no gancho. Então, de novo, passa, caminhou, cruzou à frente para sair. Traz a dama no gancho. E acabou. Ok? Ok? Mais uma vez do Sando. Agora, com continuidade, para passar o primeiro, então, a gente viu caminhada. e daqui, na hora de sair, a gente vai caminhar para a frente, fazer o balanço e voltar. Como é que faz isso? A primeira parte, a gente já aprendeu com a sua primeira aula passada. S. Tudo bem? E agora? Trazendo a dama para a direita, a gente vai abrir a dama e vai começar a caminhada para a frente, por uma caminhada normal, você vai pro barco. Para sair, a gente vai, uma perna, a gente vai parar e vai fazer o balanço para a dama. Vem de novo, faz, caminhou, fez S. caminhada para o seu colar, saia, e passe. Ok? Mais um movimento de samba para finalizar. Fez passe, fez caminhada, fez S, fez essa caminhada circular, fez o que a gente chama de balança, corre, corre e sai. Como é que faz isso? Toda a primeira parte, a gente já viu, dessa caminhada aqui, a gente vai parar na dama de velhinho, pode ir para a esquerda e a frente. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a dama um pouquinho mais forte para que ela vire o corpo e a gente vai fazer essa movimentação para a perna, a gente vai fazer um arco para todos lá frente. E daqui, a gente vai escutar com esse gancho. Vamos de novo, base, S, caminho, base, parte, parte, e agora, ok? A gente vai fazer um arco, Obrigado.